Voltamos com o Ligado no Esporte, o piloto Felipe Massa já pensa em se aposentar e o argentino Daniel Passarella, ex-campeão do mundo e também ex-técnico do Corinthians, você lembra bem né, ele pode parar na cadeia. Ele foi denunciado pela diretoria do River Plate por causa de diversas ações ilegais feitas durante o tempo em que foi presidente do clube, entre 2009 e 2013. Passarella dirigiu o Corinthians em 2005 e foi o capitão da seleção argentina, campeã na Copa de 1978. O piloto brasileiro Felipe Massa pretende largar as pistas daqui a dois ou três anos. Numa entrevista para um site britânico, Massa, de 33 anos, falou sobre o carinho que tem pela Williams e sobre o desejo de se aposentar na equipe. No sul, a rivalidade entre gremistas e colorados contagia até as crianças. Um vídeo postado na internet mostra a pequena Lívia, de dois anos, gritando pelo Internacional, mesmo contra a vontade da mãe, que é gremista. Ela até tenta fazer a filha gritar grêmio, mas não tem jeito. A menina parece já ter escolhido o time de coração. Ronaldinho nem precisou de muito tempo no México para virar ídolo. O brasileiro ganhou até música de um grupo mexicano conhecido como os Três Tigres Tristes. A canção, que se chama Chegou Ronaldinho, fala sobre aproveitar os últimos anos antes do craque pendurar as chuteiras. Arriba, muchacho, hein? Que música é essa para o Ronaldinho Gaudi? Será que ele está merecendo tanto assim, hein? E a menininha lá gritando o Inter? Se eu fosse a mãe dela, tão fofinha assim, se eu fosse a mãe... A mãe não posso ser o pai, né? Eu até mudaria de típica, muito fofinha ela mesmo, hein? E o Tentaí de hoje está fácil, fácil, mas está leve, viu? Mas teve gente que não conseguiu cumprir o desafio que veio do tênis. Veja só! Olá pra você que está assistindo ao Ligado no Esporte. Eu sei que você esperou a semana toda para chegar este momento e ele chegou. O Tentaí de hoje é para quem tem habilidade com a raquete. Veja só! O vídeo mostra um atleta fazendo embaixadinhas com uma raquete de tênis. Ele fica quase um minuto sem deixar a bolinha cair. O desafio foi levado para os atletas do Centro de Treinamento de Tênis de Arasatuba. A produção do Tentaí não pegou tão pesado com os meninos, vai! Alexandre começa, até que ele consegue algumas vezes, mas a bolinha acaba escapando. Mesmo assim, vamos contar um ponto para o atleta. Muito difícil. Por quê? Tem que ter muita habilidade? Hidade. Muito. Tem que ter controle também. Yuri também não tem muita dificuldade para realizar o desafio. As embaixadinhas até que saem, mas duram apenas segundos. O que valeu mesmo foi a participação. Um pontinho para ele também. Tem que ter muito equilíbrio. Pegar certo na bola, se não vai para o lado. Dá para fazer. É, mais ou menos. Daviner mostra habilidade e paciência. As tentativas até que deram certo. Ele só não conseguiu segurar a bolinha por muito tempo, mas também foi aprovado. Difícil. É estranho na hora. Difícil de bater. Agora o Carlos Eduardo, vixi, não teve sorte. Correu atrás da bolinha, tentou algumas vezes e quis até mudar o jeito de fazer a embaixadinha com a raquete. Não valeu, Carlos. Não valeu. Eu tenho habilidade. É, olha aqui. Pequeno. O quadro Tenta I tem espaço para os profissionais. O professor Cláudio tentou, mas não conseguiu cumprir a proposta. Tem que ter uma habilidade, um controle, uma concentração muito grande. Isso não é muito difícil. O treinador Clodoaldo chega e mostra uma habilidade incrível com a raquete e fez embaixadinhas bem melhores que a do vídeo que inspirou o desafio. Boa, professor. Temos um vencedor hoje. Nas horas vagas a gente pega e treina um pouquinho, fora do... O aluno vai tomar uma aguinha e a gente fica treinando, fica brincando um pouquinho. Aí acaba aprendendo algumas habilidades aí que faz parte também do nosso ensinamento aí para os meninos, né? Isso é bacana porque é uma descontração e passa a ser um negócio gostoso, prazeroso e é um desafio para nós mesmos, né? Um segredinho para fazer? Ah, bastante treino, né? Paciência, porque ela cai bastante no chão. Você tem que estar ali pegando ela de volta e tentando de novo com paciência ali, com um pouquinho de jeito e habilidade. Aí tudo se resolve. Eu também tentei mostrar tudo o que sei sobre tênis. É, mas é preciso treinar bastante, viu? A dificuldade é não saber jogar tênis, olha só. Quem não sabe jogar tênis, com certeza não sabe fazer uma embaixadinha no tênis. Gente, esse foi o quadro Tenta Aí. Eu fico por aqui com os meninos do Centro de Treinamento de Tênis aqui de Arasatuba. Um beijo para vocês, até o próximo desafio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Michele mandou muito mal, né? Não, foi bem, a Michele, vai. Para quem nunca jogou tênis, né? Não sabe via raquete só por foto. O João mandou bem. Agora o professor, olha, humilhou, viu? A gente mandou tentar aí e falou, ah, o desafio vai ser complicado, né? Mas não, mandou muito bem, o professor está de parabéns. Entra lá, ó, www.facebook.com.br. Ligado no esporte, deixe seu comentário e a gente volta às 6h40. Até lá, tchau.